Olá, esse é o plantão especial do jornalismo da TV Brasil. A gente acaba de receber a informação que morreu... ...morte do ator Tom Veiga, o intérprete do Louro José no programa Mais Você, apresentado pela Ana Maria Braga. Ele foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo. Tom Veiga trabalhou no Mais Você por mais de 20 anos. Tom foi diagnosticado com Covid-19 recentemente, mas a morte dele não tem relação com a doença. Ele que se casou este ano, mas também se separou. Fala-se em suicídio, mas nada confirmado. Assim que a gente tiver a informação da morte do ator, qual foi o real motivo, a gente volta com mais informações para você. Fica aqui o plantão especial da TV Tambar. Tchau. Obrigado.